Essa foto foi tirada logo depois que os policiais conseguiram salvar as duas senhoras que estavam sozinhas em casa quando os bandidos chegaram. Esse caso aconteceu aqui no setor Vila Nova, em Goiânia. Os policiais receberam uma denúncia de que em uma casa os criminosos estavam do lado de dentro. A casa é essa aqui, onde a equipe da Rotam está aqui na frente agora. Tenente, vocês receberam essa denúncia e a equipe que estava em patrulhamento ao chegar aqui encontrou o portão arrombado. Exatamente, as equipes de Rotam estavam em patrulhamento pelo setor. No momento que passaram na frente da residência, verificaram indícios de suspeição com o portão arrombado e fizeram o adentramento para verificar a situação. Agora, Tenente, quando eles chegaram, quando a equipe de Rotam chegou aqui, naturalmente eles foram recebidos a tiros. Certamente, tinha dois indivíduos dentro da residência, no interior da residência. O Mendes que viram a equipe de Rotam já efetuaram um disparo de arma de fogo em nossa direção e foi feito o devido revide à injusta agressão, sendo os dois alvejados aí dentro da residência. Além dos dois criminosos que morreram, a polícia prendeu um terceiro homem que estava nesse carro em frente à casa. Segundo os policiais, o Erle Augusto Pereira Machado estava com os ladrões e esperava para dar fuga aos criminosos. As duas mulheres que foram salvas pelos policiais da Rotam também mandaram áudios agradecendo a equipe. Quero agradecer o grupo maravilhoso que esteve aqui na nossa casa, nos livrando do maior perigo. E nunca vi homens tão valentes, tão destemidos, tão eficientes, rápidos. Foi tudo em fração de relâmpago, eles resolveram tudo e me deu a liberdade de descer e estar com eles. Eles ficaram na nossa casa dando assistência. Parabéns Rotam, não pensei que vocês tinham tanta força, eram tão destemidos. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço a Deus e a vocês. Um beijo, ficam com Deus. Uma das mulheres se emociona ao agradecer os policiais. Abençoe a vocês que estiveram aqui em casa socorrendo nós de tanto perigo e tanta tristeza que houve aqui. E eu quero agradecer a vocês com um grande abraço e uma grande bênção de Deus. Deus abençoa vocês todos. Deus abençoa. Tanto os ladrões que morreram quanto o que foi preso tem diversas passagens pela polícia. Com eles, os policiais encontraram um revólver e uma pistola. Tanto os ladrões que morreram quanto o que foi preso tem diversas passagens pela polícia.